Olá, meus leitores lindos! A gente tá indo agora falando a gente, meu primo não vai aparecer, mas ele tá aqui comigo. A gente tá indo na Férile Bomb, que é uma cafeteria que eu descobri há pouco tempo. Na verdade é uma doceria especializada em bomba, né? Mas ela também tem vários cafés legais e aí eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. A cozinha aqui é aberta, então dá pra gente ter todas as delícias, né? Bem, que você é legal. Na boa, deem uma olhada neste cappuccino. Este é o cappuccino La Bomb. Olha que maravilhoso isso! E a gente pediu bombas de chocolate de brigadeiro e essa outra aqui que eu tô me desenhando a dia de doce de leite argentino e também maravilhosa. E olha que fofa a caixinha que vem. Quando você leva pra viagem, tô levando uma pra minha mãe e falou, é bom, tá bonito.